TOPS DA ARRUXADEIRA Wow Já trabalhei aqui, eu fiz para novinha tá ligado? Que maneiro? Que da hora? Que legal? Senta com senta novinha tu senta-centa no gostoso, está fenomenal Senta com senta novinha tu senta-centa no gostoso, está fenomenal Senta com senta novinha tu senta-centa no gostoso, está fenomenal Fiquei Eu trabalho aqui, eu fiz para novinha, tá ligado Que é maneiro, que é da hora, que é legal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal E é um empréstimo, é A turma é um bagageiro, moço Tá longe, tá beleza Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Eu trabalho aqui, eu fiz para novinha, tá ligado Que é maneiro, que é da hora, que é legal Eu trabalho aqui, eu fiz para novinha, tá ligado Que é maneiro, que é da hora, que é legal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal Senta com senta novinha Tu senta sentando gostoso, tá fenomenal